Aí mulher, só couro, hein? Só couro pra gostosa Esse é o meu mano DJ Caio Mais revoltado que nunca Bitinho PV E o coração dela parou quando me avistou No baile sorriso em bem cheiroso e trajado Que que aconteceu? Elas comentou que o brabo é eu Saudade do chá do pai, né? Tava com saudade do chá Tava com saudade, né? Mentirosa, mentirosa Tá com saudade de mim ou saudade da minha piroca Mentirosa, mentirosa Tá com saudade de mim ou saudade da minha Mentirosa, mentirosa Mentirosa, mentirosa Tá toda louca e embrasada Junto com as amigas dela É o bloco das poderosas Cat que é um pedaço meu Conhece minha fama demais É os novinho que faz gostoso, né? Mentirosa, mentirosa Tá com saudade de mim ou saudade da minha piroca Mentirosa, mentirosa Tá com saudade de mim ou saudade da minha Mentirosa, mentirosa Tá com saudade de mim ou saudade da minha piroca Mentirosa, mentirosa Tá com saudade de mim ou saudade da minha Então vai, mostro seu talento quando começar Então vai, daquele jeito que salva ou se malar Então vai, mostra o seu talento quando joga Mentirosa, mentirosa Tá com saudade de mim, é saudade da minha mentirosa Mentirosa, mentirosa Tá com saudade de mim, é saudade 20, baby, o poder chegou